Se a sua mão é muito grande ou muito pequena, tem uma sacada aqui que a gente vai utilizar para poder colocar os dedos nas cordas aqui, nas casas, de maneira que eles fiquem assim móveis e não estáticos. Primeira coisa, como é que a gente vai segurar? Pensa o seguinte, se eu colocar o dedo muito aqui em cima, você está vendo que fica presa a movimentação e a gente não tem a mobilidade. Se eu colocar o dedo muito aqui embaixo, fica longe mais distante. Então, qual que é o ideal? Pensa que a gente vai ter aqui, dividido no meio o braço do instrumento, uma linha aqui e a gente vai colocar o polegar aqui assim, antes de sair lá em cima. Ah, mas às vezes a gente vê as pessoas tocando com o polegar aqui em cima. Está errado? Não, não está errado. Isso a gente vai trabalhar perante a biomecânica de cada pessoa. Isso aí é meio pessoal, mas nesse começo, como a gente precisa de mais mobilidade, é legal que você coloque o polegar sem sair aqui em cima. Vai ser um pouquinho abaixo. Por quê? Porque a gente vai abrir um espaço aqui, ó. E aqui a gente tem essa mobilidade, tanto para baixo quanto para cima, na hora de mexer a mão aqui nas cordas. Então, vamos lá. Coloquei o polegar aqui antes de sair lá em cima, para deixar o espacinho aqui embaixo e a gente vai pegar o dedo 1. Beleza. Entendemos aqui onde eu vou colocar o dedo 1. Qual que é o melhor lugar para eu colocar o dedo 1, para a gente começar a desenvolver esse controle neuromuscular e essa coordenação motora fina? Quando a gente for colocar na corda aqui, pensa o seguinte. Eu não posso colocar muito aqui atrás, que vai dar um som feio. Nem muito em cima do ferrinho, que esse nosso ferrinho aqui, ele é o traste, tem um nome de traste, e ele separa uma casa da outra. Nem em cima dele, porque às vezes vai dar um som que não vai ser também muito legal. Onde a gente vai colocar? Pensa o seguinte. Eu tenho metade da casa para cá e metade da casa para cá. Eu vou colocar no meio para frente, perto do traste, não em cima. Perto do traste aqui. E quando eu colocar aqui, eu preciso de uma força menor para poder pressionar a corda em cima do traste e dar um som legal. Tá, entendi. Então, eu coloco o dedo em cima da corda aqui, da metade para frente, perto do traste. Reclames do Plim Plim. Vamos lá. Bom, se você está gostando do jeito que eu ensino aqui, um jeito diferente, uma didática diferente aqui, bem simples, direto ao ponto, e gostaria de acelerar o seu aprendizado no violão, eu vou deixar o link aqui na descrição do nosso programa Violão na Prática. Aqui, presta muita atenção, está com uma promoção aqui de lançamento com preço imperdível. Então, se você quer acelerar o seu aprendizado aí, aprender violão totalmente prático, de um jeito fácil, para tocar suas músicas favoritas, o link está na descrição. É o primeiro link aqui. Clica lá e vem fazer parte aqui da nossa família do violão. Vai ser um prazer te receber e te acompanhar nessa jornada para você tocar suas músicas favoritas aí, de um jeito fácil e totalmente rápido. Clica lá e se inscreve. Aproveita a promoção. Forte abraço. Vamos continuar aqui a aula. Já entendi onde eu vou colocar. E agora, como é que eu faço para desenvolver essa coordenação motora? Esse controle neuromuscular. Por que ele é importante? Por que é importante a gente fazer isso aqui? É que você vai ter um controle de resposta quando você pedir para o dedo ir para o lugar X ou Y, Z na hora de fazer os acordes. Se você já tentar trabalhar e fazer os acordes direto, a gente vai ter esse problema aqui. Porque, pensa assim, se a gente tem uma escada para subir, qual que é a melhor maneira da gente subir a escada? É subir. Uma melhor maneira, assim, mais confortável e mais segura. Subir degrau por degrau ou pular cinco degraus? A probabilidade que você não consiga que você se esborrache lá de cima com cinco degraus é muito maior. Então, se a gente já quer ir direto para as notas e colocar o dedo ali e achar que a mão vai funcionar, que ela vai obedecer esse comando, vai ser a mesma coisa a gente estar subindo cinco, seis degraus. Então, a gente precisa vir aqui trabalhando essa coordenação motora para desenvolver esse controle neuromuscular para ir para o lugar correto. Então, vamos lá. Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Você vai colocar o dedo onde eu te falei aqui, que é para a frente da metade da casa. O dedo 1 na corda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui em cima. E aí, a gente vai tocar com o polegar aqui. Vai dar um som legal. Entendi isso. Eu vou colocar o dedo 2 na casa 2. Lembra que eu falei que cada dedo vai ficar responsável por uma casa? Então, o 1 é responsável pela casa 1 e todas as cordas da casa 1. O 2, ele é responsável pela casa 2 e todas as cordas da casa 2. O 3, responsável pela 3 e todas as cordas da 3. E o 4, da 4 e todas as cordas da 4. Tá, vamos lá. Coloquei o 1 e aí, eu vou tocar com o polegar. Coloquei o 2 vou tocar com o polegar. Coloquei o 3 vou tocar com o polegar. Coloquei o 4 vou tocar com o polegar. Tá, detalhe importante. Nesse exercício aqui eu coloquei um dedo seguido do outro. E assim, a minha mão ela já está treinada com a abertura dos dedos que eu consigo colocar o dedo abrir, fazer uma abertura longa tipo, da primeira até sétima casa por exemplo. Não que seja útil mas eu consigo fazer. Nesse começo talvez pra você seja um pouco difícil fazer essa abertura assim e aí você vai colocar um dedo e vai tentar abrir aí vai ficar meio assim sabe, não vai, não vai. Então, se você não conseguir o ideal é que você trabalhe um dedo segurando aqui em cada casa. Se não conseguir pra que você comece a desenvolver isso não tem problema você pode colocar o dedo 1 toquei aí pode soltar o dedo 1 coloquei o dedo 2 soltar assim, né deixa ele em cima da corda aqui mas aí pressiona o dedo 2 toquei deixou ele ali coloquei o 3 toquei deixou coloquei o 4 e toquei e aí e aí